Olá pessoal, meu nome é Sérgio e sejam bem-vindos a mais uma aula de programação web com Java. Nessa vídeo aula, a gente vai dar continuidade à construção do nosso template, onde até o momento, o que a gente fez? A gente adicionou o nosso logo, nosso banner, centralizamos ele. Agora a gente vai precisar fazer o nosso menu, o menu da nossa aplicação. Beleza, então. Para fazer o menu, o Prime Faces tem vários tipos de menus que vocês podem escolher depois. Tem menus horizontais, menus verticals, menus tipo dock do Macintosh e outros. Eu vou utilizar o menu horizontal, mas vocês podem utilizar o que vocês quiserem. Então aqui, o menu horizontal, ele é chamado de menu bar. Como que ele funciona o menu bar? O menu bar, basicamente, você abre o menu bar, o menu bar, ele faz essa barra aqui. Dentro do menu bar, você tem que fazer o submenus. O submenus é esse aqui, File, Edit, Help, Actions, Kit. Aí, para cada submenu, você faz os menu item, que são esses aqui que estão aqui dentro. Beleza, vamos começar, então, a fazer. Então, vamos abrir o nosso template. Ah, por que eu vou fazer o menu no template? Eu vou fazer o menu no template, porque eu quero que depois que as páginas que utilizaram o template, todas tenham o menu. Então, estando no template, todas vão ter o menu. Beleza, então. Aqui, então, vamos fazer o menu na dívida do cabeçalho. O que eu vou fazer aqui? Então, a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou criar o pmenu bar. P menu, pmenu bar. Beleza, vamos criar o pmenu bar. Se você der um refresh aqui para ver, o pmenu bar, ele fez esse tracinho aqui. Esse tracinho aqui. Esse tracinho aqui. Beleza, então. Aí, o que eu vou fazer, então? Aqui dentro, eu vou adicionar o submenu. O submenu, lembrando, é esse aqui. File, Edit, Source, Refactor, Navigate. Isso aqui são submenus. Então, eu vou adicionar aqui alguns submenus. O submenu, ele tem uma propriedade, no caso, que é a propriedade label. O label é esse texto que você está vendo aqui. File. File é um label. Então, eu vou colocar aqui, label. Vou chamar, por exemplo, esse aqui de arquivo. Vou criar um outro submenu e vou chamar esse aqui, por exemplo, de cadastros. Vou criar um outro submenu aqui e vou chamar de, sei lá, movimentação. Movimentação vai ser para movimentações, pode ser. No caso, vai ser para vendas, movimentações. Vou criar um outro submenu aqui, por exemplo. Por exemplo, ajuda, ajuda. Então, eu vou criando vários submenus. Se você rodar aqui agora, aí apareceu já. Arquivo, cadastros, movimentações, ajuda. Então, já está dando aqui para a gente ver aqui o nosso menu. Então, eu tenho o menu bar. A cor do menu bar depende do tema do Prime que você está usando, tá? E aqui eu tenho o submenu. Agora, eu preciso fazer os menu item. Os menu item são esses aqui, ó. File. Tudo isso aqui é menu item, ó. Eu preciso fazer os menu item. Então, eu vou vir aqui no arquivo. P2 ponto. Menu item. O menu item, no caso, ele não usa a propriedade label. Se você procurar, ele não tem label. O que ele usa aqui, ó. Se você ver o menu item, ele usa o value para fazer o texto. Então, só para não tirar um pouquinho de confusão. No submenu, você usa label. E no menu item, você usa value. Então, aqui no value, eu vou colocar arquivo, sair, por exemplo. No cadastros, eu vou colocar um menu item para cada cadastro. Um menu item para cada cadastro que eu tenho. Então, eu vou colocar aqui, ó. Value. Vamos colocar, deixa eu ver os cadastros que eu tenho, só para a gente lembrar. Deixa eu olhar no domenio aqui, né. Então, eu tenho o cadastro de estado, cadastro de cidade. Então, eu vou colocar aqui, estado. Vou colocar o cadastro de cidade. Se quiser colocar em ordem alfabética, ordem de importância, vocês que sabem. Então, eu vou colocar meio em ordem de cadastro. Então, primeiro eu cadastro o estado. Depois eu cadastro a cidade. Beleza. Aí, eu tenho o cadastro do fabricante. Cadastro do fabricante. Do fabricante, eu cadastro o produto. Beleza. Aí, eu tenho o cadastro da pessoa. Da pessoa, eu cadastro o cliente. O cliente ou o funcionário. Beleza. Funcionário. Agora, aqui então, item venda faz parte da venda. E aqui na movimentação, então, eu vou adicionar a venda. Então, aqui vai ser a venda. E aqui não ajuda. Vamos colocar, sei lá, um sobre. Só para ter. Sobre. Beleza. Desenhei o meu menu, então. Vem aqui. Refresh. Arquivo, sair. Cadastros. Aí, ó. Movimentações. Ajuda. Então, eu já desenhei o meu menu. Uma coisa que você deve ter percebido, ó. Que ele ficou. O meu menu, ele ficou colado ao meu banner. Isso daí acontece por causa que as divs, elas são uma colada na outra. Eu tenho que, daí, colocar um espaçamento. As propriedades que eu coloco o espaçamento. Ou é o padding, ou é o border, ou é o margin. Um desses três, geralmente, resolve o problema. Então, vamos, por exemplo, colocar um espaçamento entre o logo e o menu. Só para a gente fazer. Até praticar um pouquinho de CSS. Então, o que eu vou fazer? Eu quero que, na minha div topo, entre a div topo e a div cabeçada, ele dê um espaçamento. Eu posso fazer nesse daqui e falar assim. Eu posso fazer na div topo e falar assim, ó. Na div topo, dá um espacinho aqui embaixo. Ou eu posso falar aqui na div cabeçalho. Nessa div aqui, dá um espacinho em cima. Tanto faz. Então, o que eu vou fazer? Vamos pegar aqui. Então, no estilos, eu vou criar um estilo. Então, eu vou criar um estilo aqui, por exemplo. Vou chamar ponto. Vou chamar div topo. Vamos fazer na div topo mesmo. Na div topo. Aí, o que eu vou fazer? Vou chamar essa propriedade lá. Para chamar essa propriedade na div, é o class. É o class. Aí, você vem aqui e coloca div topo. Beleza. Então, eu uso o class. Ah, quando que eu uso o style class ou o class? O class é das tags HTML. Padrão. O style class é das tags do JCF e do Prime. Mas as duas servem para a mesma coisa. Agora, se eu vier aqui rodar, vai ficar igual ainda. Porque eu não coloquei nada nessa classe aqui. Mas já está aplicado. Então, está aqui. Div topo. Agora, o que eu vou fazer? Existem três propriedades que servem para alinhamento. Eu nunca sei qual das três usar. Eu uso por tentativa e erro. Tem o border. Tem o border. Tem o margin. Que é essa aqui. Margin. E tem o padding. Essas três servem para fazer espaçamento. Só que cada componente. Alguns usam o margin. Alguns usam o border. Alguns usam o padding. Então, o que eu vou fazer? Eu vou testar aqui para a gente ver mesmo. Então, por exemplo. Eu vou ter que começar com o padding. Padding. O padding. Ele tem o padding. Padding bottom. Padding left. Padding right. Padding top. O padding. Ele dá um espaçamento nos quatro lados da div. Superior, inferior, esquerda e direita. O padding bottom. Só um espaço embaixo. Padding left. A esquerda. E por aí segue. Eu quero o espaçamento, então, no padding bottom. O padding bottom é aqui, embaixo. Então, eu vou escolher aqui. Padding bottom. Esse espaçamento você pode dar em pixel. Então, eu vou colocar aí. 5px. 5px eu vou colocar. Vou vir aqui. Vou dar um refresh. Ah, era o padding mesmo. Acabei acertando de primeiro. 5px, essa distância aqui. Só para ele não colar a imagem. Cabe a você aqui. Só para ele não estar colando a imagem. Então, você pode aumentar também. Você pode ver que achou 5 é pouco. Você pode pôr 10 pixels. Então, você vai ajustando de acordo com o que você achar que fica mais bonito esteticamente. No meu, eu vou deixar 5 pixels. Beleza, então. Nosso template já está quase pronto. Já temos o topo. Já temos o cabeçalho. O menu, ainda por enquanto, não é um menu funcional. Depois a gente vai deixar ele funcional. Falta agora eu tratar da div do conteúdo. Mas, então, eu vou deixar isso para a próxima videoaula, então. Para não ficar muito longo. Então, pessoal. A gente se vê na próxima aula, então. Onde a gente vai dar continuidade na construção do nosso template.